Pocotó 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 Pica na pica sem dó Pocotó Pocotó Mas ela quer o 5,7 Ela quer o 5,7 Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Mas ela quer o 5,7 Ela quer o 5,7 Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Pocotó 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 Mas ela quer o 5,7 Ela quer o 5,7 Ela quer o 5,7 Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Tá jogado na minha cara Então vou ter que levar Pocotó Pocotó Picar na pica sem dó Pocotó 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 Trepa trepa, pula, pula, pica na pica sem dó Popopopopoto Acesse nosso canal no Youtube Bancadão transa só A maior referência em reggae remix do Brasil